Saudações, neste vídeo mostrarei complicações da sinusite. Temos aqui uma sinusite do seio maxilar e também das células aéreas do etimoide. Uma sinusite bastante acentuada e aqui nós temos então um abscesso subperiosteal dentro da órbita direita. Observe aqui que tem essa cápsula que realça pelo contraste, que é o periósteo, e aqui uma coleção líquida, compare com o outro lado. Então, abscesso subperiosteal no etimoide aqui dentro da órbita direita. Temos também celulite, celulite preceptal, celulite orbitária preceptal. E aqui, intracraniano, nós temos esse empiema epidural, essa coleção biconvexa com uma parede que realça uma cápsula e um conteúdo líquido. É um empiema extradural. Temos aqui também sinusite frontal. Então, são aí complicações muito graves da sinusite, neste caso, maxilar, etimoidal e frontal. Ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.